E aí pessoal, acabei de chegar da pescaria agora, né? Agora nós vamos tratar a camarada aqui e vamos botar na brasa, né? Daqui a pouco dá em brasa pra ela. Vamos fazer um fogo hoje, fogo de len, né? Um fogo de len, né? Um fogo de len, o meu aqui é o fogo de caivão, né? Que a brasinha dá mais, baixeiro mais e assa mais bem assadinho, né? Muito bem. Desceu muito pra Lagoa dos Colatinhos, mas não tem ele lá pra nós ir fumando aqui a pular uma, né? A assada eu nem contei, mas foi umas 14, não foi? Foi pra mim foi de 4 E aquela que foi embora lá, ninguém sabe, se era 1, né? Se era 1, né? Agora a trilhava, minha gente, agora a gente pegava Esse peixe de raça é um peixe beijo Você vê que ali tem dois cabaquis, né? É, um saiu, né? Um saiu, e os trilhapas ali tem muitos E no cabo não consegue pegar muito É muito difícil você pegar um de tarrafas A primeira que jogaram, né? Isso, de tarrafas, assim, quando a gente vai pegar de surpresa A gente pega uma, duas, né? É, mas é muito difícil, depois que cismar já era, né? Aliás, espantar, né? Espantar já era Agora esse peixe aqui é muito beijo, né? Aí me maria que só a fera na rede Mas na tarrafa também não pega não, viu? Não, pega não Pega na rede, agora na tarrafa Só a agricultuãzinha de uma tarrafada doida lá A gente pegou três, parece Aí ali foi um bão, foi? Foi um bão Agora quando, se Deus quiser, nós tiver comida e sal Deus vai quem sabe as coisas, hein? Nós fazemos a limpeza ali lá pro verão Vamos ver se nós catamos também Uns 200, 300, uma impropriada essa aqui traz Pra nós estar ali, né? Só botar Pra fazer xíria e tabaquinha Vamos tirar a semente das trairinhas todinhas, né? Porque na hora que chegar, leva logo pra lá, né? É, que aquele rio alheio, quando chove, é muito de traíra nele, né? Muito de traíra, é É, é uma motaça E se botar elas aqui Só se for enquanto elas ficam sabidinhas Mas pra crescer mesmo, né? Agora, quando eu trouxe essa aqui, já era grandinha, né? Já era sabidinha Acho que atrás não pega mais nada Pega, pega não É do tamanho quase de uma mão E acaba trazendo, vamos dizer assim Trazendo uns 200 ou 300 Escapando uns 100, 150 já tá do bom tamanho, né? Fica cerrado demais esse peixe, viu? É, crescedor Agora aquele só é bom de comer quando ele tá novinho assim, viu? É Pequeno aliás, né? Que dovinho não é só não, né? Aí já tá o quê? Com um quilo, né? Mais ou menos É mais de um quilo Esse peixe tem uns seis meses? Seis Tem mais Tem mais, tem? Rapaz Sei não, mas tem uns de oito pra frente Ah, tem Tem Agora você vê, né? Nós paramos até de dar ração, né? Acabou a macaxeira, né? E a gordura, né? A gordura do peixe Pra você ver que aquele riachalete traz muita comida pra ele, né? É pras galinhas agora é um cheiro É a festa, né? Vem aí o bagagem, foi? Viu não, Valder? Não, vamos lavar ali mesmo a torneira Tenta um grato Pronto Vai só salgar ela, né? Dá uma retalhadinha, não que merece, né? Não, só sal Só salzinho Vou ajudar uns cortes pra pegar melhor, né? É, aquela é um peixe meio Grosso da carne, né? E vai dar uma assada indo botando, viu? Aí vai Dá uma lavada nele ali pra deixar no grau, viu? É o certo E aí, provou o corte? Ficou no grau, mano Aqui o sal vai pegar com força, né? Só botar sal Tá o salzinho Pra deixar aí Levar aí Uns dez minutos aí de sal, né? Pra pegar o sal direitinho Enquanto faz o fogo também, né? Faz o fogo Cuidado não vai ver o sal ali, mas Dá pra salgar Já tá vindo ali Tá bom isso daí, dá? Dá? É isso aí, pessoal Agora salgar, vamos preparar o fogo Que a porra não caçamos, bota lá na brada Vamos ajeitar um fogo aqui na lenha, neste tanto, né? Isso aí Agora vamos botar a camaradinha no fogo, né? Já dei lá uma meladinha de farinha pra ela não rodar na grega, né? A grega ficou pequena, foi? A panela é de cutofre ainda, não? Será que ela tem comprida assim? Tem mais verde, tem, tem? Tem, bota lá e comprida Isso É Pegar ela toda, né? Vai ter mais seta assim mesmo, né? Anapo É, com outro grau, hein? Este jogo é resolvido, né? Agora vou pegar um gás pra ler Porque quando ela tiver boa de virar, né? Isso É, porque esse peixe a gente assa, né? A gente vai assar, vem esse lado e depois Vira pro outro Vou ver ali um gás e o prato, né? Daqui a pouco, degustar o bichinho Esse pedacinho nós vamos Olha, sei lá, pro robo mesmo, né? Agora também é que nem você, viu? É gordura É gordura Tem diário pra mim, pai Tem que ser com gás e com beco, né? Você não está levantando a grega, né? É Pra baixar mais Mas a alheia também vai diminuir, né? É A madeira não é muito boa Vai, vai A brasa vai te apagando mais um pouco É vigoroso o caivão, né? O caivão rende muito a brasa Muito a brasa, isso Vamos ver se assou Agora aí está bom Vou te falar Um dia de sábado desse Debaixo de um pé de jaca desse Um peixe desse Na posição que ela está aqui Tem que ter alguma coisa Merece o que aí, hein? É só aí que sabe o que merece, né? Não, tem que merecer uma dózinha, né? Tem que ter Tem que ter Porque a gente tem o que falar Cuidado, meu filho Cuidado, senão você vai descer com tudo Dá um chute nesse tijolo Ele vai estar quente Vai É, carolho Olha isso aqui Olha a carne da bicha Bicha que está de baramba Não, 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 não Passa um limãozinho por cima Fica ruim É, eu não sou muito fã de limão, não, né? É É, sorri para limão Do jeito que ele vai aquecer a melada na farinha E botar uma dózinha por dentro, né? Deus quiser Brindar a saúde, né? É A pedra de jaca mais está feita, jaca Botou para o beleza Isso é uma riqueza, não E o rei de gordo tirou um bocado para a feira, não foi? Pô, tirou um bocado, eu fui quatro vezes, já, viu? E agora que é jaca É Acaba com saúde, com sossego, né? Saúde muito não, mas está dando para viver Com um pedra de jaca desse Com um peixinho assado desse Tem o que se ver, não? É, é maduro, é? Não está mais tarde, não Agora temos ali, está Aquela roxona lá Está no alto Esperar aqui mais um tempinho, dez minutos Dez minutos, né? A praza está abaixando mais Isso aí Pessoal, o peixe ficou pronto, né, caçom? O peixe está no grau Agora vamos testar para ver se ficou bom de sal, né? Ficou bom de sal Na moda? É isso para la manteiga Olha isso aqui Para tu testar Olha, está bonito, não Está mostrando A mesma coisa de uma capa do Europa, gordinho, tá? Tá Então vamos tomar uma dozinha aqui para comemorar o dia de sábado, né? É isso aí Comemorar o dia Olha o gafo, esse gafo rolo E o peixe E o peixe Nunca vi bom de jeito nenhum, viu? Olha o quadradinho Que eu só ia contindo o gafo Segura aí Ele levou assim Nesse corta aí Porque o peixe também tem muita espinha É quase nem atraído, né? Aí se o cava não corta Ele está na posição aí Olha O problema é que eu não achar Ele tem que apelar mesmo, né? Esperar um pouco para saber Tá bom Não peguei tão bom Pessoal, aqui é minha tilápia Eu peguei ontem na barragem Lá no meu canal o vídeo Preparando aqui na pedra da bananeira Eu vou botar no fogo agora Quem quiser acompanhar lá Olha lá no meu canal Léo da Pesca Valeu? Vamos ver quem vai provar mais, né? Se é você ou eu O meu mesmo que está garantido O Jão Cassão já está pronto aqui Já está pronto Agora vamos só passar uma farinha E tomar aquele dozinho Tchau, né? É Por hoje Por hoje é só lazer O dia de sábado Nem pedir para tarde Que vai fazer mais nada não, né? Por hoje já deu Já deu Então pessoal Até amanhã aí Se Deus quiser Vamos ficando por aqui Muito bem pessoal E hoje é só alegria aqui Para nós tomarmos Aquela dozinha Com o bicho velho do peixe É isso aí Então pessoal Até a próxima Valeu aí Tchau, tchau